Boa noite a todos. Às 19 horas e 5 minutos do dia 18 de maio de 2016, na sede da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, situada na Abraça, a Aves da Bichedid, número 125, declaro aberta a oitava audiência pública do Poder Legislativo Bragantino no presente exercício, convocada pela edital 73, barra 2016, constando da pauta a seguinte matéria. Projeto de Lei Complementar, número 12, de 2016, do prefeito Fernão Dias da Silva Leme, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar os bens imóveis que especifica, na forma e condições que estabelece e dá outras providências. A proposta objetiva é a concessão de autorização para a venda de imóveis municipais, que, em sua maioria, foram adjudicados pelo município em razão de débitos fiscais não quitados. Então, queremos registrar a presença da vereadora Rita Valle, da nossa assessoria aqui na casa, Fernando, Kleber, Jaqueline, Gabriel e Marcelo, do Rafael, da Prefeitura Municipal, assessor de gabinete, do Gerson, que é cidadão, e da casa documental na secretária de governo. Só para nós ilustrarmos alguma coisinha, eu trouxe aqui algumas pontuações importantes nesse sentido. Primeiramente, dizer que, às vezes, nós nos preocupamos com algumas questões, e nós temos... Eu trouxe, meu Deus. Assim. Os projetos de lei, complementar número 44, de 8 de junho de 92, que dispõe sobre autorização para alienação de bens imóveis. Porque eu fiz questão de trazer esse projeto, porque essa lei... Porque alguns poderiam questionar, mas existe lei que autoriza essa disponibilização de bens imóveis? Existe. Essa lei é de 92, de 8 de junho, lei complementar número 44, e que diz assim, fica o poder executivo autorizados, nos termos do artigo 92, parágrafos da lei orgânica do município, a alienar, mediante autorização legislativa, imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais, ao antecessor imediato, que não tenha sido citado pessoalmente, presumido de ser pessoal, o ato de assinatura próprio executado no aviso de recebimento, exceto para loteadores e prendedoras. Então, fala que já há uma autorização. Em 95, novamente, fala aqui, qual é essa lei? A lei número 103, PLC, lei complementar 103, de 95. também vai dizer para nós, fica o executivo municipal autorizado a alienar, por venda e ou permuta, imóveis de seu patrimônio constituídos por terrenos avulsos e em áreas urbanizáveis, que são inservíveis para a construção de bens públicos ou outros usos pela administração. Então, é só para que a gente já comece dizendo que não há nenhuma ilegalidade nisso, que existem leis, que fundamentam, que garantem esse direito da prefeitura alienar ou permutar os seus bens. Então, eu trouxe essas duas que eu encontrei para nós podermos partilhar. registrar a presença do vereador Valdo Rodrigues. Também lembrar que a proposta, ela disponibiliza a venda de dez terrenos do município, sendo um na Planejada 1, a rua Hortense Cobar Nunes, depois um, dois, três, quatro, cinco, seis no Cruzeiro, um na Vila Bernadette, um no Jardim Água Clara e outro no Jardim Nova América, ou em Toró, mais conhecido assim. Então, não, são sete, são seis no São Miguel. Seis no São Miguel, um no Cruzeiro, um na Vila Bernadette e um no Toró, e um na Planejada. Nós levantamos também, fizemos ali uma cotação de preços desse terreno. E essa cotação que a gente fez foi uma cotação paralela aos valores apresentados pela prefeitura. A prefeitura apresentou aqui um planilho de vendas e eu tive a curiosidade de levantar a partir dos valores aplicados na planta, que seriam aplicados através da planta genérica se aprovada no município. Os valores que nós discutimos no ano passado. E eu tive uma grata surpresa, Rita, que os valores constantes na planta genérica, que poderiam estar constantes na planta genérica, se tiverem sido aprovadas, são muito diferenciados, nesse sentido, em alguns aspectos, dos valores propostos pela prefeitura. O que diz que a planta genérica estava com uma projeção abaixo do mercado. Se esses valores aferidos pelo mercado, a planta genérica tinha um valor bem abaixo do mercado. exceto o terreno da Planejada 1, que a prefeitura disponibiliza por 173 mil e a planta genérica constaria 183, os demais, praticamente todos, por exemplo, o terceiro ali da rua, o professor Carlos Figueiredo, 300 metros, que o valor estimado pela prefeitura é 118 mil, na planta genérica seria 78. o 4, que seria 103 mil pelo valor da prefeitura, na planta genérica seria 65 mil. O outro ainda 100% de diferença. O que... Só para dizer, embora não tenha desaprovado, só para ter essa comparação. Na planta genérica seria 70 mil reais este ano já iria em São Miguel e o valor estimado pela prefeitura em 145. ou seja, me preocupa só o valor que foram estimados. E como a lei pressupõe que esse é o valor mínimo, eu creio que vai ser difícil para a prefeitura atingir esse valor mínimo, que vai resultar em 1 milhão 480 mil reais em comparativo do que poderia pressupor a... Você tem a tabela aí do laudo de avaliação dos imóveis? Não, só está aqui o que a prefeitura apresentou, não é? Que está no projeto. Ah, está. Está no projeto. Desculpe, eu não tive acesso a esse... Está, essa planilha. Essa planilha. depois você pode ver, por favor, uma cópia do... Dos valores? Não, do projeto. Do projeto integral, por favor. Então, eu queria abrir as palavras. eu falava para o Valde, para a Rita, alguma questão, depois abrir a toda a comunidade, a todas as comunidades aqui. Ladies first. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, público único presente, Gerson, eu queria parabenizá-lo já pela sua insistência, realmente, na presença das nossas audiências públicas, porque, realmente, eu acho que não importa a conciliação ou o resultado final, mas você está sempre presente, persistindo, e eu acho que você exerce, realmente, o papel de cidadão. Então, parabéns, mais uma vez, pela sua presença. Agradecer a presença dos colaboradores da casa, Rafael e Cássia. O projeto começou a tramitar já na Comissão de Justiça, e nós tivemos um parecer, eu creio que vocês tiveram acesso a esse parecer, e houveram algumas indagações, inclusive, e foi feito um pedido de informação para que vocês pudessem elucidar algumas questões que não estavam muito claras, tanto que, a princípio, o projeto, o relatório era pela rejeição, no mérito, não na legalidade, porém, o presidente da comissão, o vereador Marcos Valle, ele pediu que fosse suspenso temporariamente esse relatório do vereador Gabriel, para que a gente pudesse ter as informações, o retorno dessas informações à casa. E eu não sei se vocês já têm essas respostas sobre o relatório que foi feito, sobre as indagações, que haviam dúvidas do projeto, e eu acho que seria importante, inclusive, porque, como tiveram algumas coisas que não estavam muito bem explicadas, até para a população, para quem nos assiste, para que a gente possa dar esse retorno do questionamento. Boa noite a todos. Quero também cumprimentar o Gerson, porque todas as audiências que eu vi, ele estava, e ele é um cidadão, ele é coerente com as questões, ele é coerente com as colocações, então, parabéns, pela cidadania. E quanto às questões referentes aqui do PI, a gente tem, sim, alguma, já tem a resposta. Talvez não, se for alguma coisa em valor e tal, a gente pode até não saber direitinho, assim, com os números. agora, agora, mas na prefeitura nós temos. Não, é que, na verdade, eu acho que algumas considerações aqui, elas foram mais técnicas na questão discricional da redação do projeto e que não estava tão coerente, tanto que, eu até vou citar o pedido de informação, se me permite, senhor presidente. Por favor. Vereadora, deixa eu só colocar uma coisa. Antes de, iniciar até a audiência, nós falamos com o padre no sentido de apresentar à comissão, talvez, de obras, todos os projetos que nós citamos aqui. Numa apresentação rápida, uns três slides de cada obra, então, como está atualmente e o que o projeto traria de benefício, porque nós temos todos os projetos prontos, e a planilha orçamentária. E o que isso, e o que esse projeto de lei representaria para nós na realização dessas obras. eu penso, Cássia, que essa reprodução que vocês vão fazer, eu acho que seria muito coerente, inclusive, que fosse apresentado na comissão de justiça, porque, se eu estiver errada, você me corrija, Marcelo, mas, a partir da tramitação da comissão de justiça, que ela passa para a comissão de finanças e obras, não é isso? Ou ela está concomitante nas comissões? A educação é a terceira e a finanças. Então, como ela está prestes a ser rejeitada no mérito, a não ser que tenham as justificativas do executivo, eu acho que seria interessante que fosse agendado para a próxima semana na comissão de justiça, que ela só vai dar sequência na tramitação na hora que passar pela justiça. Então, acho que seria interessante já vir com essas respostas, se você puder até mandar com antecedência e já fazer uma agenda com o departamento legislativo para que inclua na pauta da comissão a partir desta audiência pública pela proposta feita pelo executivo, que seja explanado também na comissão de justiça. Eu acho que todas as comissões mereceriam esse aval do executivo para que se colocasse para todos os vereadores que participam das comissões, esse respaldo, inclusive, de direcionamento das obras. Porque esses projetos, eu vou passar para o Rafael, o Rafael é arquiteto, porque esses projetos foram feitos, foram estudados pela Secretaria de Obras, com o Rafael à frente desse projeto. Então, a gente tem condições de falar, não foi feito pelo Google, então, foi feito com levantamento em loco, então, a gente tem como falar e o porquê de cada serviço a ser executado. Eu vou falar um pouco da história, do porquê dessa necessidade que a gente tem de captar esse recurso. quando eu cheguei ali no meio do ano passado para a gente fazer uma avaliação dos projetos que nós tínhamos em relação aos convênios, que a maior parte deles são convênios, ou com o governo do Estado ou com o governo federal. A gente, inicialmente, nós tínhamos valores de contrapartida muito elevados nos desenvolvimentos dos projetos originais que já tinham sido aprovados. E a gente já estava num processo financeiro que exigiu com que nós pegássemos todos esses projetos e revisássemos todos esses projetos que estavam já elaborados e que ainda não tinham sido licitados. Então, nós revisamos esse projeto no mês de novembro, dezembro e janeiro para diminuir no mínimo da contrapartida necessária, porque cada tipo de convênio eles exigem algum tipo de contrapartida ou não existe contrapartida, dependendo do tipo de obra. Por exemplo, o governo federal, com a Caixa, eles exigem que a gente pague uma parcela mínima de contrapartida. Então, todos esses projetos que são do governo federal, nós trabalhamos dentro do valor mínimo que nós tínhamos como obrigatoriedade de fazer esse repasse nosso e refizemos todos esses trabalhos. Na hora que nós fomos começar a pôr esses projetos na rua para a gente licitar, a gente viu que a gente não tinha esse dinheiro como dotação nossa. Então, a gente foi obrigado para que a gente usasse essa verba que nós estamos recebendo, uma verba de valores altos para que a gente não perdesse esses recursos, a gente foi obrigado, sim, a vender e levantar esse um milhão e pouco que talvez a gente consiga para a gente não perder uma verba muito maior do que esse um milhão. Então, é uma responsabilidade nossa que a gente está fazendo, não é uma responsabilidade. Infelizmente, a gente está tendo que vender bens públicos para a gente fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que seria muito pior se nós não fizéssemos isso. Então, tem uma coerência no trabalho. O que eu acho que tem que ser feito, que a gente estava conversando com o José Mil, era o quê? A gente apresentar esses projetos e mostrar o histórico deles para justificar o porquê que a gente está fazendo isso. A gente não tem problema nenhum de fazer isso. Dentro desses todos, agora vou listar um por um que cada um tem uma história. Eu só queria, assim, costurar com você a questão que, veja bem, quando o projeto ele é apresentado, como foi aqui, agora eu estou tendo acesso às escrituras e às fotos, normalmente, talvez poucos vereadores saibam das contrapartidas e específicas, inclusive, de cada projeto. Inclusive, a mídia tem colocado bastante, com bastante veemência aí, e talvez até com, vendo de má fé a questão, porque, falando que a prefeitura precisa vender para recursos que já estão no município. Eu sei que, eu tenho acompanhado os recursos do DAD, nós estivemos, inclusive, na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo para a gente rever todas as questões de auditoria e de fiscalização desses recursos. E a gente sabe, a gente não, eu sei, e talvez alguns vereadores saibam, mas talvez nem todos saibam, dessas peculiaridades das contrapartidas de cada projeto. Porque, muitas vezes, passa-se para a população, veio o recurso do DAD de 6 milhões de reais para o Colégio São Luís, ou veio o recurso do DAD em 2012, 13, 14, para o Lago do Taboão. Só que, desconhecem as contrapartidas que o município, inclusive, ele tem que elencar isso numa lei orçamentária para poder ter essa retaguarda financeira para poder executar esses projetos. sem contar com as surpresas que aparecem na hora da obra. Com certeza. E a gente sabe que... Que são inesperadas e você tem que, daí, entrar com o recurso do Tesouro para fazer aquilo acontecer. A primeira fase, a segunda e a terceira, se for o caso. E, geralmente, no caso do Lago do Taboão, onde a gente tem aqui vários direcionamentos direcionamentos para complementação das contrapartidas, eu creio que pouca gente sabe também que existem recursos e que estão congelados ou estão esperando essa contrapartida acontecer de gestões passadas, que elas vêm sendo acumuladas para essa gestão que está acontecendo e que você não pode resolver uma fase seguinte sem resolver a anterior, como é o recurso do Lago do Taboão. Se não me engano, são três recursos. Por enquanto, são dois, a gente tem uma previsão de inclusão de mais um. Só que você não pode nem incluir uma terceira fase se nem você complementou e prestou contas da primeira fase. Então, é interessante que a gente, que seja colocado em ata isso da audiência, porque esse desconhecimento talvez acarrete toda essa especulação e a não justificativa de a gente estar podendo aprovar e dar seguimento para esse projeto de lei que foi apresentado na Casa. Eu só queria antes registrar a presença do Almir de Oliveira Franco, que é professor da Secretaria de Educação e também do Bonadia, Carlos Alberto Bonadia, da Bonadia Imóveis, corretor, que está aqui conosco bem-vindos. Depois, nós estamos já abrindo a palavra, se houver alguma dúvida no projeto, fique à vontade para se manifestar. A gente só pede, Carlos e Almir, que, por favor, quando se manifestarem ao microfone, sempre citem o nome por questão de ata, registrem ata. Está bom? Com questão de esclarecimento, Rita, dos pedidos de informação, você podia passar quais são as questões e se já houver alguma resposta pronta? Eu acho que são questões mais de redação e técnicas, não é? Se puder, eu passo um por um e vou falando a história de um por um. Eu só não sei, eu estou olhando aqui o compêndio do projeto, Rafael, tudo isso que você está colocando, que você vai colocar, inclusive, sobre a justificativa de cada projeto e tudo mais, eu acho que seria muito interessante que fosse anexado ao projeto como informação adicional, porque, num estudo, inclusive, das próprias comissões, principalmente a Comissão de Obras e Finanças, que eles tenham acesso físico mesmo de tudo isso que você está falando, porque, na minha visão, acho que já deveria ter sido encaminhado junto ao projeto, porque, muitas vezes, eu já fiz uma requisição ao Executivo que, quando mandasse, mandasse já com todo o material que a gente pudesse ter uma análise abrangente, não que dispensaria vocês de estarem vindo aqui explicar, mas eu acho que já fica muito mais claro o material enviado. Então, o que eu vou colocar aqui vai ser uma verbalização de todo esse processo, mas, como a Rita falou, acho importante a gente anexar e apresentar para a população também as peças técnicas, projetos, planilhas, que é elas que vão justificar o porquê disso, na verdade. Eu vou fazer um histórico de cada um deles só para a gente ter uma ideia do porquê disso. A gente tem o primeiro, que a gente colocou no primeiro da fila, que é um grande trabalho, mas isso hoje acaba sendo um problema para a Prefeitura, para a Bragança, que é o Colégio São Luís. O histórico dele, qual que é? A gente tem um projeto que foi aprovado pelo DAD, em duas verbas, em dois DADs, que a gente chama o DAD, é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Essa verba, a gente tem uma verba destinada à Bragança todo ano, e a gente tem uma liberdade de trabalhar com obras... Desculpa. Com obras vinculadas ao turismo. Então, foi vinculada a verba de 2009 e 2010, na ordem de... 6 milhões, eu não tenho os valores certinhos, mas é na ordem de 8.564.000 dos dois convênios. Só que a gente tem uma... A gente tem um histórico desse projeto que o que foi licitado na época não era condigente com o objeto que foi para a obra. Então, a gente entrou na obra naquele momento a gente tem um processo que ficou parado por um tempo por conta da questão da contratação do projeto executivo. Então, essa obra ficou parada por muito tempo. E, além disso, foi revisto todo o projeto. Isso gerou um aditamento no valor do contrato. Então, além do tempo, teve um aditamento. O que acarreta o tempo de um contrato firmado? Como eu tenho reajuste financeiro, todo ano eu tenho que reajustar financeiramente esse contrato, numa obra parada e com aditivo. Então, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo hoje com essa obra, a gente está tendo reajuste financeiro na ordem de 700 mil por ano por conta da situação dessa obra. Além disso, a gente recebeu a primeira parcela do DAD e o resto a gente está colocando dinheiro da prefeitura para tocar a obra, para, pelo menos, ela não ficar parada, que a gente tem que, pelo menos, manter a estrutura do edifício em pé, que isso é uma determinação judicial. E a gente, em 2013, em dezembro de 2013 e em dezembro de 2014, nós solicitamos ao DAD a primeira vez o aditamento do convênio para que a gente recebesse as outras partes, que já fazia cinco anos de contrato e a gente precisava aditar isso. Isso está até hoje no DAD, foi uma das reclamações que a gente foi fazer nessa reunião. Está até hoje no DAD, estava na mesa do governador para ele assinar esse aditamento para a gente, só que por conta de uma falta de avaliação do DAD, ele voltou para o DAD, para a parte de finanças, para ele avaliar a nossa prestação de contas e voltar para o governador para ele assinar isso para a gente. Então, essa demora no aditamento do convênio e na demora desse repasso do governo do Estado, está acarretando um prejuízo para o município gigante, na verdade, que a gente precisa acabar essa obra o quanto antes para que isso não gere mais ônibus para o município. Então, a nossa briga com o DAD está gigante para eles editarem isso, pagar a obra e a empresa vai tocar essa obra rapidamente para acabar rápido isso, porque, senão, cada ano que passa, a gente precisa fazer um reajuste financeiro gigante, que chegou na ordem, agora a gente vai fazer, agora vai vencer, agora, na ordem de 800 mil reais. Então, isso é um problema para o município. Então, esse recurso, parte desse recurso vai ser utilizada por conta, principalmente por conta da obra de São Luís. É um dos nossos maiores problemas de obra é o Colégio de São Luís. Os outros, agora eu vou passar o... Então, isso eu venho através de números, eu mostro o projeto para vocês, eu explico mais detalhadamente na comissão. Revitalização do entorno do Lago do Taboão. Nós desenvolvemos um projeto, que esse projeto ficou... A gente usou dois recursos do DAD por enquanto. O de 2012, que era um recurso de 3 milhões e 800 mil, e o de 2015, que era um recurso de 5 milhões e 100 mil, mais ou menos isso. O primeiro recurso, nós fomos obrigados a colocar um recurso de contrapartida... O segundo é 2013? 2015. 2012 e 2015. O primeiro recurso, nós fomos obrigados a colocar um valor de contrapartida, se não me engano, de 280 mil reais. Esse valor, possivelmente, nós ganharemos no processo licitatório. Quando a gente tem uma licitação, você tem um recuo no valor, um desconto, a gente pode tirar esse recurso do município. Mas isso a gente não tem certeza ainda. é bem possível que isso caia. O da segunda fase, nós não usamos nenhum recurso do município. São 5 milhões e 100 mil exclusivos do Estado. Então, para essa segunda fase, a gente não precisa de dinheiro do município. Só que acontece, no projeto da revitalização do entorno do lago, nós tivemos que fazer duas coisas. Uma é a relocação de um pochamento. Então, a gente pediu um orçamento, que está aqui na minha mão, para a Energiza, para ver quanto custa a relocação desse pochamento, que nós não queríamos deixar o pochamento do lado da ciclovia, onde vai passar a ciclovia e o calçamento, a gente queria pôr para o outro lado. A Energiza passou o orçamento para a gente e esse valor não pode ser tirado do convênio. Esse valor tem que ser tirado de recurso próprio. Então, nós estamos solicitando essa verba por conta desse orçamento e do orçamento também da Sabesp, que também é vinculado com a revitalização do entorno do Lago Tavon, que ali, ao lado, ali do McDonald's, ali da Fiat, tem uma válvula de retenção da Sabesp. Não sei se vocês sabem onde fica isso ali. Nós vamos ter que mudar o posicionamento dela. Então, nós solicitamos para a Sabesp o custo disso, que isso não vai ser pago pela Sabesp, é uma necessidade nossa, da prefeitura, de mudar a válvula dele de lugar. E eles mandarem esse outro orçamento para a gente. Então, com relação a essas relocações, o que foi cogitado também, tanto a nível de imprensa quanto a nível de questionamento da comissão, é que, por exemplo, por isso que eu falo da insuficiência de informações que nós, porque, como é muito técnico que a gente tenha, porque, olhando assim, a grosso modo, fala, relocação de rede Sabesp, revitalização, quer dizer, isso da Sabesp, daí já vem todo o questionamento, a Sabesp já ganha muito aí do município, quer dizer, existem especulações diferentes do que o objetivo principal aqui, do que é real, que fica na especulação e perde-se o entendimento do objeto central que é isso aqui. Então, por isso que eu acho que esse esclarecimento é superimportante, porque esses questionamentos, principalmente das relocações, porque os outros a gente sabe que é contrapartida, mas esse daqui, como vai ser uma mudança que foi elaborada junto com o projeto, não está nem na contrapartida e nem no recurso. Então, é recurso próprio que a gente vai ter, além da contrapartida, é um recurso próprio a mais que vai ter que ser relocado para poder fazer essa mudança. É que, às vezes, algumas coisas, eu falo aqui do lugar e tal, fica verbal. Na verdade, nós precisamos do desenho das peças gráficas para explicar para vocês o porquê disso. Exatamente. A gente tem tudo isso documentado, planilhado, tem orçamento, está tudo redondo para explicar porquê. Mas talvez falte isso, são peças gráficas, a engenharia e a arquitetura precisam disso para ser explicado, não adianta só verbalizar, porque é por isso que precisa do desenho. Desenho é uma forma de linguagem e comunicação também. Então, só para continuar, a gente tem essas três que são vinculadas à revitalização do entorno do lago. O desassoramento, no momento que nós tínhamos solicitado, a gente está desenvolvendo um projeto junto a Falcão Bauer para a finalização do processo de desassoramento do lago. Nós já retiramos do lago, através do processo que foi feito pela Secretaria de Serviços, cerca de 22 mil metros cúbicos de solo do lago. Nós já passamos o que foi determinado no projeto do IPT. Mas por que nós passamos? Porque o projeto do IPT é um projeto de 2010. Durante esse período, porque o processo de assoreamento é um processo contínuo. Mesmo em áreas não urbanizadas como a nossa, ele acontece. Em áreas urbanizadas como a nossa, como a montante do lago Dado Bom, ele acontece com um processo bem grande. Tem estudos que falam que pode chegar a 7 mil metros cúbicos por ano o que está chegando de solo no lago Taboão. Então, foi desenvolvido de um projeto depois de que foi tirado esses 22 mil metros cúbicos de solo pela Facombal e foi apontado o volume de solo que nós temos que tirar agora. Que são... E aonde tem que ser retirado. Que agora nós precisamos tirar pelo projeto deles 8 mil e 500 metros cúbicos. Daí o que nós fizemos? A gente pegou um recurso do DAD de 2014... Esse é 2014. 2014. Que era para a construção do estacionamento do CEL, que é ali na frente do Poço de Monta. Ou a construção do CEL, nós não temos certeza se nós vamos receber esse convênio do governo do Estado ou não. Então, não adianta eu fazer... É do Estado. Não tenho certeza agora. A gente procura. Só para esclarecimento do que é o CEL. CEL, Centro de Educação... Unificado. É, de um teatro. Exatamente. Então, a verba do repasse não daria para a gente construir o estacionamento. A gente pegou um recurso do DAD, vamos construir o estacionamento. Só que a gente não tem certeza se vai chegar esse recurso ou não. Então, eu não vou construir o estacionamento para não atender nada. Então, o que nós fizemos? Pegamos esse recurso que é R$ 850 mil, vamos terminar o desacionamento do lago. E, no final do projeto, a nossa contrapartida ficou, não tenho certeza, depois eu mostro, mas ficou em R$ 10 mil, R$ 15 mil. Então, é muito pequeno. Possivelmente, de novo, nós vamos ganhar esse valor no processo solicitatório. Então, talvez a gente não precisa usar esse recurso para isso. Então, a gente está fazendo um resguardo financeiro para que a gente aplique o que a gente está recebendo do governo do Estado e do governo federal. Na verdade, é uma... Só me explica uma coisa. Esse desastoreamento do lago, nesse quinto item, ele é de 2014, é recurso do DAD de 2014? Exato. Exato. Porque existe uma confusão também, é bom explicar, que, quando você fala de revitalização e desastoreamento, são dois objetos diferentes. Sim, perfeito. E, muitas vezes, eu não sei como é que foi a adequação da mudança de objeto para que se concluísse, primeiro, um processo, para você dar continuidade ao outro processo. Porque não adianta você revitalizar o lago se você não desastoria ele primeiro. Ou se pode ser feito com comitante. Eu só vou explicar o que é uma revitalização do entorno, só para a gente deixar mais claro. A revitalização do entorno, na verdade, é uma obra de infraestrutura urbana. O que é uma obra de infraestrutura urbana? É refazer a via, o leito carroçável do carro, é refazer estacionamento, fazer ciclovia, fazer calçada, é refazer as praças, iluminação, mobiliário, uma série de elementos do entorno do lago, que você não entra no lago. Bancos, lixeira, bicicletário... Na verdade, é um parque linear no entorno do lago. Exatamente. O que aconteceu hoje com o lago, todo mundo sabe. A gente vê a necessidade, não só no lago, mas de várias áreas verdes na cidade, de ser revitalizada. O lago, hoje, o dimensionamento de calçada, de via, é muito aquém do que a gente vê a necessidade do dia a dia. Então, você vê andando gente no lago, tem uma calçada de um metro e meio de largura, você vê gente andando a quase quatro metros, você vê que tem um monte de caminho de grama pisada que são as pessoas andando. Então, a gente quer suprir essa necessidade com pavimentação, além de fazer uma ciclovia na volta dele inteira. Então, por isso que essa aplicação financeira, que é grande, na verdade, mas é um bem que a população inteira usa. Então, você vê que tem uma deficiência, tem uma briga viária muito grande, você tem duas mãos, a gente quer reduzir isso. Acho que isso tem que ser aplicado, tem que ser mostrado em projeto, isso é melhor de ser apresentado em projeto. E o desassoramento é tirar o solo que está entrando dentro do lago, que é o que foi feito já pela Secretaria de Serviços. O único vínculo que eu tenho de uma obra com a outra, o que é? É onde eu tenho que depositar o solo. Porque a gente só tem uma área para depositar o solo que nós vamos tirar, que é aquela baixada que a gente tem, onde era a quadra de basquete, onde já foi depositado o solo. Nós não temos outro lugar para depositar esse solo. O que torna o trabalho muito difícil. Por quê? Porque eu tenho que tirar o solo, deixar ele secar um pouco, pôr ele em caminhões e levar ele para um depósito. Então, vocês viram como foi isso naquele primeiro momento. A gente vai ter que refazer em um volume bem menor. Mas nós vamos refazer isso e vai ser através de um processo mais delicado, um processo de dragagem. Não vai ser feito como nós fizemos com a PC, que foi um processo mais bruto. Nós vamos pegar uma draga, vai entrar uma draga dentro do lago e, através de várias sessões elaboradas no projeto, a gente vai seguir esse projeto para que não tenha risco de rompimento das margens. Então, tem um critério para ser feito esse final desse processo. Então, nós vamos usar aquela baixada para depositar o solo para depois a gente urbanizar aquela baixada. Então, eu... Só ia entrar nesse mérito. Se bem que estamos já na questão técnica que não é pertinente, mas só para falar. Foi pensar de fazer o processo de sucção não foi... É isso, é sucção. É uma sucção através de uma draga. Exatamente. É uma sucção, é uma... Exato. Na verdade, o que acontece? O projeto, ele faz sessões, cortes no lago, ele mostra a situação atual e o desenho que nós vamos ter que cortar. Então, eu vou ter que tirar lugar 20 centímetros, lugar 50 centímetros. É um trabalho delicadíssimo, na verdade, difícil. Então, o que vai ser acompanhado disso? Vai ser acompanhado batimetrias. Batimetrias é como se fosse um levantamento topográfico, que é aquele desenho que a gente fez de superfície, só que do fundo do lago. Então, a gente vai ter que tirar, fazer batimetria. Chegou na sessão? Está bom, vamos para a próxima sessão. Tira de novo. Então, é um trabalho minucioso, na verdade, que a gente vai ter que fazer ali. E a gente vai depositar esse solo naquela baixada. Como que vai ser isso? A gente tem que tirar 8.500 metros cúbicos. Nós vamos fazer isso em três etapas. Tira, seca, tira da baixada. Tira, seca, tira da baixada. A última vez que nós colocamos aquele solo lá, a gente vai deixar lá. A gente vai aumentar o nível em 50 centímetros daquela região lá. Que lá vai ser feita uma revitalização. Então, lá que vai ser o parque das crianças. Nós vamos tirar daquele lugar que está muito apertado e muito conturbado para colocar naquela baixada lá. Então, a gente tem que esperar esse movimento desse processo que a gente está em aprovação no DAD, a gente mandou a documentação hoje, o final da documentação hoje, para a gente fazer com o comitante. Só que acontece, a etapa 1 de obra, eu tenho, que não entra nesse espaço, eu tenho sete meses de obra. A etapa 2, eu tenho um ano e meio, um ano e oito meses. Então, eu posso esticar e parar, esperar aquele lugar para eu fazer o processo de assoreamento, que é uma obra mais rápida, para depois urbanizar. Então, eu vou ter obras com comitantes ali acontecendo. Além dessa obra, só para complementar, já que a gente está falando do lago, a gente vai ter um trabalho de reforma do Minimis, que era um projeto do OPE, a gente sobrou um recurso do DAD de 130 mil, a gente já estava com esse projeto pronto, a gente caminhou, foi aprovado, a gente vai ter esse trabalho lá também, que vai ser adequado para fazer um cinema, um pequeno cinema ali. Eu quero só registrar a presença do vereador Paulo Mário. Boa noite. Obrigado, Paulo, a presença. Depois tem a questão ali da 9 de julho, Imigrantes e Lago do Manhinho, Ípica. Bom, eu vou cumprimentar. 9 de julho. 9 de julho é um processo também do DAD, que é a revitalização de praças e parques. É o DAD de 2013. Foi aprovado dois objetos juntos, que é a revitalização do Jardim América, que está acontecendo, essa obra, e a revitalização da praça. Esse projeto da praça tinha uma intervenção no sistema aviário grande que nós vamos revisar esse projeto. Nós vamos pegar esse projeto, nós vamos revisar, reaprovar isso no DAD para refazer esse trabalho. Então, nós não sabemos se a gente vai precisar de contrapartida ou não. A gente vai trabalhar para que não precise. Mas nós colocamos aqui, para que caso precise, de 50 mil reais, 100 mil reais, eu já tenho garantia de onde vem esse recurso. Então, eu não tenho a certeza agora se eu vou precisar ou não. Nós estamos trabalhando para que não precise. Todos os projetos juntos nós estamos trabalhando com o mínimo de contrapartida. Mas a engenharia não é tão exata, não é um trabalho financeiro. A engenharia dá uma resposta de um projeto em orçamento. Então, eu não tenho a certeza agora. Recape da Avenida dos Imigrantes. Esse trabalho é uma conquista nossa agora também, é importante, é um DAD de 2011, que foi feito aqui no Recape da Imigrantes, que foi feito durante a eleição do passado. Sobrou um recurso, que esse recurso ficou aplicado na prefeitura, ele está na ordem de um milhão e pouco. Nós fizemos um projeto também para imigrantes, que é um trecho da Imigrantes ali para frente, eu tenho isso em desenho, e a gente vai fazer, está provando isso no DAD também para o uso desse recurso que estava com a gente, eles estão permitindo que a gente usa, para a gente refazer um trecho da Imigrantes, com troca de base, recap novo, deixar a avenida do jeito que ela tem que ser feita. Esse daqui, no momento que nós tínhamos feito isso aqui, a gente achou que a gente ia usar recontrapartida, mas no projeto que nós fizemos, não vai precisar. Então, a gente é um trabalho que às vezes vão lá, esqueci de trocar uma guia do projeto ou um trecho, estou com uma guia quebrada ou uma sarjeta, vou ter que usar 10 mil reais, eu tenho de onde tirar. É uma margem que eu preciso ter em construção civil. Se eu não tiver uma margem, é quase impossível de trabalhar, por mais perfeito que seja o projeto. Todo esses itens aqui tem o valor especificado ou ele está generalizado? O único que eu não tenho o valor fechado que eu preciso fazer o projeto inteiro, completo, é a 9 de julho. Todos os outros eu tenho redondo, tudo. O que acontece? Foi feito um conceito urbano que a gente começou a questionar lá dentro da prefeitura. A gente fez uma reunião técnica, a gente questionou. Então, a gente acha que tem que ser refeito o sistema viário, para a gente concordar com o que está sendo feito no Lago Taboão, que a gente está fazendo uma mudança no sistema viário no Lago Taboão que concorda com a... É uma peça única, na verdade. Os projetos urbanos não podem ser pensados de maneira isolada. Então, quando a gente pegou o projeto do Lago Taboão para ver, a gente viu que a gente precisava repensar aquele projeto da 9 de julho. Então, a gente abortou o processo licitatório para que a gente refizesse o projeto e fizesse ele dentro do que a gente estava pensando para o Lago Taboão, para essa conexão. Então, é assim, nessa soma total de 1 milhão e 400, que seria uma perspectiva da venda dos imóveis, no caso desse daqui que ainda não tem valor e que ainda é uma projeção, será que não seria conveniente, por ser um projeto de lei, já está especificado com os objetos, ser retirado isso? Pode ser. É uma sugestão, porque a hora que você for apresentar, a hora que você for apresentar nas comissões, inclusive, pode haver até esse questionamento, e já estou me adiantando com uma sugestão, porque tudo aquilo que não está especificado fica meio solto. Perfeito, perfeito. E, geralmente, é colocado como se dá cheque em branco para o executivo. Então, para não incorrer nisso, talvez seja mais prudente que esse que não está previsto e que tem alguma coisa já determinada, pudesse ser... Eu quero deixar claro que todos os trabalhos que a gente faz ali dentro é público, na verdade. A hora que vocês quiserem qualquer esclarecimento de qualquer trabalho, a gente expõe tudo o que está acontecendo. Não é nem esse questionamento, mas, como ele está vindo como uma lei específica para casa, então, acho que fica mais transparente e mais simples de entendimento. Dá argumento. Para a gente poder ter... É que a gente está falando que tinha uma lista bem maior do que está aqui, só que nós acabamos evitando alguns, porque a contrapartida era pequena e, possivelmente, a gente tinha dotação para esses recursos, como a pista de skate, por exemplo, a gente tinha a dotação que é R$ 25 mil de contrapartida, nós tínhamos a dotação e, possivelmente, a gente vai ganhar esse valor na licitação também. São valores que a gente pode ganhar na licitação, possivelmente ganhe esses valores. Eu estou sugerindo que, já que você está colocando que não tem uma estimativa, pelo menos já fica mais... Então, já é um ponto para ser... Revisto. Revisto. Então, só para continuar, a urbanização do Lago do Moinho é da UAM, que, na verdade, é um repasso do governo do Estado, através de emenda parlamentar. É uma parte, a fase 1 da urbanização do Lago do Moinho. Nós tínhamos aprovado esse projeto já há um tempo e a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer uma revisão de projeto na UAN, na URM. Então, nós achamos por bem assumir... Esse foi o único projeto que nós assumimos a contrapartida que veio lá de trás, porque a gente achou que, se a gente fosse revisar, ia demorar muito. Então, vamos assegurar o recurso, o repasse, que eu acho que é de 500 mil, não tenho certeza, mas acho que é isso, para que a gente não perca esse recurso e toque essa obra. Então, esse daqui é o maior contrapartida a nossa desse, sem contar com o Colégio de São Luís, é uma contrapartida de R$ 128 mil, se não me engano, R$ 126 mil que a gente tem, que é o que a gente não revisou o projeto, por conta do tempo de reanálise que nós teremos no governo do Estado, que, nesse caso, ia ser lento. Além disso, lá tem também a outra parte que é do governo federal. A fase 2. Da emenda do Marcos Feliciano, se não me engano. Não lembro. Sim, sim. É o que até tomou a obra agora, eles estão terminando resolver o problema que nós chamamos de glosa lá do negócio, eles estão retomando. Então, essa parte é fundamental. Na verdade, essa parte dependia de uma ação nossa da fase 2 que está em execução lá. Então, a gente pode fazer essa obra sem problema. Só voltando, só a contrapartida do Colégio de São Luís, a primeira de quanto é? Não, a gente, nós temos, vamos lá, valores do Colégio, só para a gente ter uma ideia. Conveniado, nós temos 7 milhões, a gente não tem isso, a gente só recebeu uma primeira parcela, a gente tem conveniado 7.792.998. De aditivo, que daí vai para a conta da prefeitura, nós temos, isso já tem parte de já foi pago, só para a gente ter uma ordem de grandeza, R$ 1.771.855. De reajuste financeiro, nós temos do contrato R$ 232.752 e do aditivo R$ 55.568. Na verdade, o maior problema nosso é essa obra. É um problema, a gente tem que acabar essa obra o quanto antes. É, porque quanto mais tempo vai passando, mais você paga o reajuste, o reajuste. Exatamente. Então, a nossa briga com o governo do Estado para ele fazer esse repasse para a gente, porque o que acontece? Se nós recebemos esse dinheiro do governo do Estado e a gente acelerar a obra, esse reajuste diminui, porque é em cima do saldo. Então, é diferente eu ter um reajuste em cima de R$ 5 milhões do que de R$ 1 milhão. Então, esse recurso do governo do Estado é fundamental para a gente resolver esse problema que a gente tem e acabar de uma vez essa obra, que é um problema para a cidade mesmo, isso hoje. Temos que acabar essa obra correndo. E a última é a urbanização da Ípica Jaguari, que são quatro convênios com o governo federal. O governo federal é um que exige uma contrapartida mínima. Eu não lembro os valores agora, daí eu venho com os valores exatos para vocês depois na nossa reunião mais técnica mostrando isso. Então, são quatro convênios que acho que são da ordem, se a gente somar todos, o repasse deve ser de ordem de R$ 2 milhões, R$ 2 milhões e um pouco. E, se a gente somar a contrapartida, eu vou chutar número próximo do que é, não tenho certeza agora, mas é próximo de R$ 200 mil. Quer dizer, eu não posso perder R$ 2 milhões por causa de R$ 200 mil. E um lugar que necessita de uma... Foi feito um loteamento que não foi feito pavimentação. Então, nós estamos colocando lá drenagem, guia e asfalto. É o básico. A gente tem uma situação dessa generalizada na cidade inteira. Então, ia ser uma responsabilidade nossa a gente não usar esse recurso. Então, nós fizemos uma correria lá, todo o corpo técnico da prefeitura de engenharia, para a gente refazer todos esses projetos em um mês, em dois meses, apresentar para a Caixa, a Caixa aprovar isso para a gente, a gente poder licitar isso e não perder esse recurso. Então, a gente trabalhou com critério, acho que com espírito público para a gente não perder esse recurso. é por isso que a gente está solicitando isso para vocês, porque são valores pequenos perto da ordem de repasse que a gente está recebendo. Acho que a gente está falando aqui em ordem de, sei lá, 15 milhões, 20 milhões, por conta de um milhão que a gente vai ter de contrapartida. Então, a gente tem que ter esse recurso para a gente colocar isso no município, ainda mais numa situação dessa econômica que a gente está vivendo hoje. Mas, eu acho que, para esclarecer melhor, a gente precisava ter uma reunião mais técnica com cada projeto, eu apresento para vocês com o maior prazer, acho que é importante isso, e a gente esclarece tudo, todas as nuvens que tiveram, a gente esclarece. Em relação às dez propriedades, Rafael, nós vimos ali, eu peguei o projeto completo aqui, ele traz toda a especificação técnica, traz fotos do local, traz matrícula, traz valores e tudo mais, para a gente identificar cada uma das propriedades. em dois terrenos especificamente, o da... Vila Bernadette, obrigado, Cássia, o da Vila Bernadette, que é um terreno pequeno, de 187 metros, 50, esse terreno, se fazer uma conferência nele, nós estamos ali, está um problema de matrícula, erro de matrícula, a gente está acertando, desvendo lá com a Stephanie, para fazer essa correção na planta, que consta matrícula, um no projeto é outro, a escritura tem um, o projeto tem outro, está meio equivocado a numeração ali, teve um trabalho danado, precisa fazer todo um mapeamento, pegamos... Eu acho que foi levantado pela Comissão de Justiça a questão da metragem, que ela está especificando 187 metros, na verdade, as duas têm 100 metros cada uma, totalizando, acho que, 200 metros quadrados, então, está incoerente a parte apresentada da matrícula, com a redação aqui do projeto. O padre levantou, nós localizamos o terreno direitinho, o padre foi visitar, inclusive, e porque, vale dizer, que quando nós pensamos nessa possibilidade, nós fizemos uma... um cata, vamos falar, dos terrenos que estavam, que são propriedades da prefeitura, por não terem pago o IPTU, por algum motivo, eles têm a matrícula no registro de imóveis, então, eles estão todos regularizados em nome da prefeitura. E são lotes, por exemplo, como esse da Vila Bernadette, de 187 metros. Você não consegue construir uma escola, uma creche, um posto de saúde, não tem condição. Então, nós optamos por fazer essa alienação para que a gente possa, então, socorrer as obras, ajudar as obras, que essas, sim, são de relevância para o município. E esses dois terrenos, o padre passou por mim, eu não reparei, passou pela Daniela Colissigno, passou pelo jurídico, e nós não vimos esse... A diferença. Essa diferença. Nós fomos no cartório, vimos um por um, nem pelo cartório, não sei se eram muitos, porque eram mais que esses. E aí, quando fomos fazer a visita, tinha alguns que já tinham sido invadidos. Nós tivemos que tirar, e agora a gente está entrando com uma ação para quem invadiu, mas tem esses problemas. inclusive é um dos itens do pedido de informação, é a respeito desse terreno, que fala que ele tem 200 metros quadrados, mas, conforme consta no projeto, ele está com 187,5. Então, talvez seja assim... Tem X metros de frente, tem tantos metros da frente aos fundos do lado direito, eu acho que é nessa, eu acho que ele não diz na escritura, perfazendo uma área de tantos metros. Não diz, a matrícula mesmo. A matrícula não diz. A própria matrícula está incorreta. Mas eu acho que é só uma questão de correção aqui. A própria matrícula está incorreta. Às vezes, a descrição dele, até no cartório, que foi aí que nós vimos, a descrição está correta. Mas, infelizmente, na conferência dos dados... Embora ele apresente um terreno com a medida igual, ele fala ao mesmo tempo que é o terreno de esquina, porque ele fala que confronta com a rua tal e tal. Consequentemente, ele é um terreno de esquina. Ele, sendo um terreno de esquina, até eu tenho... Não dá para ver daí, mas quem puder enxergar, é esse terreninho aqui, é um terreninho de canto, é um... Olha esse biquinho aqui, esse gramadinho aqui. É bem pequenininho. Esse loteamento, essa Vila Bernadette, foi feita pela dona Maria... Você viu isso da... Rodrigues. Antes de ser refeita... E eles iam repartindo, naquela época podia, iam repartindo conforme iam aparecendo compradores. E esse terreno é o último da Vila Bernadette, na rua Maria Rodrigues mesmo, não me lembro o nome da rua. Hoje, já emenda com outro loteamento dela, da família também, então ele já não é mais de esquina, não é, padre? Já mudou o número também. Já mudou o número, tudo, porque ele já emendou num outro... Como é que chama mesmo? Bernadette II. Não, o outro loteamento que emendou nele. Não, ali eu só chamo Bernadette I, porque na planta eles não contam Bernadette I, Bernadette II. Ah, Bernadette II, é isso mesmo. Não teve uma retificação diária. É Bernadette I e Bernadette II, é isso. Então, você encontra o levantamento, a gleba acabando no terreno e você encontra um outro levantamento, ele fazendo parte, já tendo os dois loteamentos. Mas, no caso, se for uma retificação diária, se for aprovado o projeto para fazer o leilão desse imóvel, ele tem que estar... Lógico, lógico. Então, mas isso tem que constar. E é uma retificação diária administrativa. Então, o item 2, que foi colocado... Não é tão complicado. E só o outro terreno, Rita. Ah, tem o outro, desculpa, pai. Só o terreno, só para a gente concluir. O outro terreno é o terreno lá do Toró, já de Nova América, que são aqueles quatro terrenos ali, próximo à escola. E ali, há um problema só, que ele constava. Ele constava como uma área destinada à construção de creche. E até nós vamos fazer uma correção na lei, porque a lei dizia que a portaria 4.570, 4.570 barra 2013, retirava essa obrigação. Só que a 4.570 destina o terreno à outra finalidade, que era ceder para a escola, para fazer orta, para algum tipo de coisa nesse sentido. Logo em seguida, a portaria 4629, também em 2013, revogou essa. Aí, a gente foi buscar lá atrás, em 92, de novo, com o Nicola, quando declarou a área de utilidade pública. Esse é o segundo questionamento aqui. Aí, o parágrafo único, acho que responde a tudo isso e já mata a questão, o parágrafo único do item 10, do artigo 1º, do inciso 10, do artigo 1º, diz, para os fins previstos na presente lei complementar, ficam desafetados de sua primitiva condição de bens indisponíveis, passando a categoria de bens disponíveis, os imóveis descritos nos incisos anteriores. Ou seja, muda, automáticamente, o projeto já está mudando a condição, permitindo que sejam desafetados, como... Você está revogando tudo que está anterior? Tá, então... Mesmo porque o tamanho do lote, mil metros, você não consegue fazer nada que atenda, talvez, nem ali o Bernadette 1. Não, não é mais Bernadette, é o Toró. Então, que atenda duas, três quadros daquele barco pela demanda que tem de criança. Então, inclusive, então, esse, o que nós falamos aqui, responde já ao item 2 do pedido de informação, que eu acho que está simples de ser... Entendido. Mesmo porque, hoje, todo mundo sabe que você vai construir uma escola, você tem todas as normas para construir. Então, você tem área mínima de sala, área mínima de cozinha, de banheiro, de banheiro, de acordo com o número de crianças, recuso e tudo mais. O posto de saúde é a mesma coisa. Então, não caberia uma... E o, seguindo no item 3, é exatamente aquilo que nós falamos no início, que seriam os valores das obras e tudo que se tiver, que tiver referente a ela como complementação de informação, que é exatamente aquilo que vocês, que eu acho que pode, deve ser anexado ao projeto para que se fique mais explicativo. Tá. Valdo, uma questão, por enquanto? Paulo, por favor. Depois eu já abro mais a palavra. Eu só queria tirar uma dúvida na sua explanação, não sei seu nome, desculpe. Rafael. Rafael. Você usou uma expressão, nós poderemos ganhar a contrapartida. Você me explica melhor isso, por favor? durante o processo solicitatório, você tem descontos pelas empresas. Então, ganhar é não ter que pagar essa contrapartida, na verdade. Então, você tem essa possibilidade dentro dessas obras de reduzir esses valores. então, a gente tem que ter essa liberdade para a gente trabalhar, a gente tem que mostrar que a gente tem essa dotação, teria essa dotação, e durante o processo solicitatório a gente pode ganhar essa diferença. Não ter que pagar, melhor falar assim, não ter que pagar essa diferença que a gente tem. Durante o processo solicitatório, você tem um desconto, na verdade, como que funciona os processos solicitatórios. quem der o menor valor ganha. Tem que passar por critérios técnicos, de acervo técnico, e quem der o menor valor ganha. Então, nós temos descontos de 10% do valor do contrato, 15%, 20%. Então, o mercado hoje está dando desconto muito grande, porque a briga por obra está muito grande hoje. Eu vou ser mais claro. A obra custa 500 mil reais, supostamente. Isso. Você ganhou 20% de desconto, ela baixou para 400. Perfeito. Você vai ter uma quarta contrapartida em cima dos 400. não depende do tipo de repasse, depende do tipo do órgão. Por exemplo, o governo do Estado, o DAD, a gente tem um valor de 500 mil e 100 mil reais de contrapartida, por exemplo. Eu ganho desconto de uma porcentagem que deu esse desconto de 100 mil do que era minha contrapartida. Eu não preciso mais pagar minha contrapartida, eu só vou usar dinheiro do convênio. Então, o desconto vai direto para a contrapartida. No DAD. No DAD. Nas outras, como é que você faz? Na Caixa, ela é feita porcentualmente. Por exemplo, proporcional. Por exemplo, na Caixa... É isso que eu falei aqui, vai cair proporcional. É a única... Na Caixa, assim, no DAD, não. Depende do órgão, de quem repassa a verba para a gente. É o único órgão que trabalha dessa forma. Quem? Que dá o desconto na contrapartida. O DAD. não a URM é assim também. Quem? Acho que a URM, os repassos do Estado são dessa forma, o governo federal trabalha de outra forma. Porque eu sempre trabalhei no governo federal, eu sempre tenho assim, na cabeça, falei, caramba, como é que é diferente? É proporcional no governo federal. Então, eu tenho uma obrigatoriedade de trabalhar com 8%, então, isso vai reduzindo. O governo federal, o repasse do governo federal, eles nos obrigam a pagar alguma coisa de recurso próprio. o mínimo que seja, tipo 8%, depende do Ministério. 8%, 1%, 2%, 3%, depende do Ministério. Agora, só para... Será que eu estou recebendo um telefone? Eu tenho que ir embora, me desculpe. Cássia, aquelas diferenças de metragem vão ser retiradas do projeto esses terrenos que estão com essa diferença de metragem. Podemos tirar. Não tem outra forma de votar isso. Porque nós vamos fazer o... Nós vamos fazer a correção no cartório, mas a gente sabe que não é nada muito rápido que dê para aparecer. Demora. Como nós pretendemos fazer um outro lote de terrenos, porque vocês não podem imaginar quantos terrenos tem. Então, como nós estamos vistoriando tudo, indo no cartório de novo, como nós vamos ter um outro lote de terrenos, se Deus quiser, a gente consegue consegue fazer colocá-lo em outra... A única questão, até, só para esclarecer, do terreno, é esse terreno lá da Vila Bernadette, é só isso que tem dados de confronto, que é esse terreno menor de 187 metros. Eu entendi. Eu só tido curiosidade para encerrar, no meu plano de governo, só para vocês saberem, eu tinha projeto para ocupar esses vazios com casas populares. Você usa, em vez de se fazer tudo agrupado, você vai preenchendo vazios com isso, só para títulos de curiosidade. Obrigado, boa noite para vocês, eu preciso ir embora mesmo. Obrigado, Paulo. Eu quero abrir o microfone. Por favor, Gerson, o Carlos, fique à vontade, vocês, para quem se dedicar. Pode ser. Para cima. Meu nome é Gerson Silveira, moro no Enelina Cortez, estou aqui como cidadão. Primeiramente, quero agradecer a vereadora Rita Valle e a secretária. Pelo elogio aí, a gente tenta, dentro do possível, poder participar. Se bem que eu sou muito, também, só para complementar, eu compartilho a opinião da vereadora Rita Valle da audiência da LDO na questão dos conselhos municipais, que seriam realmente uns canais mais democráticos, técnicos também, para poder fazer interligação com a sociedade. Mas, enfim, primeiramente, eu queria deixar registrado que, desde o pouco tempo que eu procuro me envolver com algumas questões da cidade, essa é a primeira vez que eu vi uma publicização clara, assim, transparente da questão de venda de terrenos. Então, isso aí é um ponto positivo que eu tenho que reconhecer pela administração. E também, vendo os projetos pela forma até das condições de como viram esses recursos. Bom, eu soube também, por acaso, por coincidência, eu vi uma matéria na sexta-feira da semana passada, que ia ter alguma coisa sobre isso daí, e daí, na segunda-feira, eu já vim atrás aqui para saber. e, às vezes, a gente não tem aquele conhecimento, desconhece também de tudo do que foi passado aí, mas a gente acaba sendo bairrista defendendo alguns pontos de vista. e o que me chamou muita atenção foi justamente a quantidade de terrenos e não desmerecendo os projetos aí apresentados. Mas, para nós, assim, da população, a gente pega as informações básicas, então, quando a gente vê essas obras da parte da AAD, lá do Colégio São Luís, a gente tem, assim, na nossa pequena visão, que já estava tudo bem definido. Já estava tudo certo. Puxa, por que uma despesa? Por que isso aqui ocorreu agora? Então, a gente pega a gente de surpresa. E, principalmente, que nem ainda no encontro na parte da LDO, quando a gente falou daquele, quando eu falei, vereador, daquele, de certa forma, um desapontamento de algumas coisas não serem executadas, a gente sabe da limitação também que tem os vereadores, nós vimos isso no curso do Precaver, vocês apontam as emendas, se vai ter, se vai ser contemplada, são outros 500, mas, justamente, esses outros 500 é a falta de recursos. E, quando eu vi aqui a questão dos recursos que foram apurados, eu concordo que, quando tem um terreno pequeno, pelas novas normas, principalmente, na questão de construção da parte de unidades de saúde, escolas, tem que atender critérios técnicos com medidas mínimas. Mas, eu sempre vejo aquela questão da prioridade, o que tem de prioridade naquele bairro que está faltando uma verba? E, se nós formos vermos individualmente, os terrenos podem não ter serventia para a implantação de equipamentos. Mas, desculpe a minha visão simplista, mas, de repente, eu tenho a necessidade de implantação de um equipamento de uso para aquela comunidade, e eu não tenho uma área própria do município para fazer, mas, de repente, eu tenho uma área disponível de um particular que atende às condições mínimas de metragem, necessidade que eu preciso. Então, eu venho aí até com uma sugestão, realmente, que, de repente, esses seis lotes do Jardim São Miguel, de repente, vê um caminho, uma alternativa de fazer uma troca dentro da legalidade, se assim for possível, de uma negociação com um proprietário, com o dono de um outro imóvel lá. Tipo, se eu tenho aqui essas metragens, esses terrenos, eu preciso de uma área de 5 mil metros quadrados, esses lotes, de repente, pode haver uma troca, e que até mesmo para o proprietário daquele terreno maior, pode ser até mais vantajoso, principalmente agora com a parte de empreendimentos e imobiliários. Então, é por isso que eu estou apresentando como propostas, que nem, quando a gente vê a prioridade, porque é um, se a gente for ver em termos de volume, de montante, de recursos, nossa, são recursos grandes, que também poderiam suprir a necessidade daquele bairro, daquela comunidade. Nesse aspecto, eu não tenho como não declinar de ser bairrista, porque, como eu falei na outra reunião da LDO, secretária, então, às vezes, tem coisas que nós requisitamos há anos, e justamente é inviável pela falta de recursos. Quando a gente vê a oportunidade de uma receita extraordinária, eu falei, puxa vida, pode ser viável. Então, eu queria só deixar registrado que, às vezes, uma discussão, nesse nível, eu não moro nesses bairros, mas que nem, um exemplo, eu moro que nem da Águas Claras. Às vezes, a gente está ali, todo dia passa por ali, eu não sei a parte técnica, mas, um exemplo, tem a ligação daquelas duas avenidas principais da Águas Claras, para o que vai em direção ao Enidina Portês, afunila-se ali em frente à escola e ao posto de saúde, e fizeram só uma rua que serve de estacionamento e tem o restante do terreno. Eu não sei se ali é uma biela ou se é uma propriedade particular, mas, um exemplo, eu estou dando como um exemplo que eu não sei. Mas, um exemplo, se fosse o que sobrou lá, que fosse uma propriedade particular. Só para contribuir, Gerson, aquela área imensa é uma biela. Ali deve ter mais de 600 metros quadrados que ele está indo e ela consta apenas como uma biela. que, com a lei que foi aprovada, o projeto que foi aprovado vai ser possível fazer algo. Mas, ainda assim, seria só no todo ali, eu não sei, porque ali tudo isso tem que ser estudado, porque... Mas, enfim, era um exemplo. De repente, um terreno, de repente, uma via de acesso a um determinado bairro tem um terreno particular que, se fosse propriedade do município, seria viável. Eu estou colocando como suposição. Então, de repente, surge a alternativa. Puxa, a prefeitura agora tem mais um terreno do bairro decorrente dessa ação judicial. Então, puxa, vamos fazer a permuta para viabilizar a implantação de alguma coisa. Só para tentar... Primeiro, registrar a presença do Bruno Leonardo Leme, que é diretor-presidente da COAB, Associação Cooperativa Habitacional de Bragança. A Lígia, até me entristece, é uma questão pessoal minha, não ter sido aprovado o projeto de lei, o Pelon, na semana passada, essa semana, que dispunha sobre áreas de lazer e vielas. foi retirado o termo áreas de lazer porque havia uma compreensão equivocada que todas as áreas de lazer do município poderiam ser vendidas, permutadas, alienadas, e não era bem isso. O projeto jamais vai querer alienar um bem disponível de uso comum do povo de forma constante. Isso era uma hipótese a mais absurda de todas. Todavia, a maioria da Câmara rejeitou, nós reconhecemos isso, acabou o projeto. Mas, ficou ainda as vielas que estão contempladas em áreas onde for possível fazer esse trabalho, é claro. A dificuldade hoje que a prefeitura, ela precisa criar mecanismos, por outro lado, Gerson, de arrecadação. e um dos mecanismos de arrecadação é esse, é da disponibilização de bens imóveis. Mas, que a sua ideia é mais do que valorosa em unirmos várias propriedades pequenas e, de repente, trocarmos com uma unidade grande que possa prestar um serviço melhor à população, não tem nenhuma dúvida. Isso não pode ser descartado de modo algum. É mais do que uma... Dentro desse projeto, nesse momento, a preocupação agora é essa, é arrecadar fundos para essas contrapartidas onde for necessário. Então, só para também deixar registrado que, infelizmente, eu lamento a não vinda aqui de pessoas, eu procurei divulgar via Facebook, coloquei, pode ter feito uma publicação um tanto sensacionalista e barrista, mas foi para provocar uma discussão, também tenho que reconhecer isso, a falta de interesse da comunidade, que eu esperava ter muitas mais pessoas aqui hoje. E, só para complementar, para registrar, secretária, como cidadão, me assustou um pouco também a questão dessa parte das contrapartidas. Como eu falei, a gente pensava que estava tudo certinho, e não haveria essa necessidade. E, só voltando, Padre José Mildo, na questão também da aplicação de recursos. Os senhores falaram aqui da questão da... deixa eu pegar aqui... da Sabesp, ali, do McDonald's, que o senhor acabou sendo de falar o custo, primeiro, da relocação do posteamento e da válvula da Sabesp. O senhor falou do que... só que esqueceu de falar o valor. Por favor, no microfone, para cima. Aqui, 87 mil reais que eles orçaram para a gente. Da Sabesp. Eu deixo com você dar uma olhada aqui. E o da Energiza? Energiza, 100 mil reais. É 98, alguma coisa assim. Isso é uma solicitação de orçamento que a gente faz com prestação de serviço. E também, em questão a valores e prioridades, até voltando a falar do orçamento, vereador, não tem como deixar de falar. Então, me assustou a questão das contrapartidas, porque não dá a impressão que não foi previsto isso na elaboração dos orçamentos. A senhora Mensa falou que, para cada despesa, você não pode tirar uma despesa sem ter a receita. Eu vejo a contrapartida como uma despesa. Então, deveria ter uma... Eu vou discordar de você um pouquinho com um esclarecimento só. Eu acho que é um erro ao mesmo tempo que uma conquista desse governo. É um erro ao mesmo tempo que uma conquista. Qual é a conquista, primeiro? A conquista é o número de convênios assinados. Não, perfeito. Foram assinados, se eu não tenho, eu posso estar equivocado em números, mas 131 convênios nesses quatro anos, três anos e pouco. 131 convênios. Isso é mais do que benéfico. Por outro lado, isso é um risco danado, porque, para você gerar a contrapartida para 131 convênios, é um valor absurdo. É aí que entra essa sua questão. Então, às vezes, até uma fala que o Bruno sempre faz nesse sentido, às vezes, seria muito mais viável. Nós termos menos convênios assinados e termos conseguido desenvolver todos os projetos. Consequentemente, a contrapartida também seria menor. Mas, queira ou não, conseguir assinar tantos convênios, acho que, na história de Bragança, nunca um governo assinou tantos convênios. E nós também não esperávamos que fosse ter essa crise econômica financeira aí no país e até os repasses do governo estadual e federal também está atrasando. Isso atrasa a gente também. Inclusive, Gerson, quando a gente vê a LDO, já que você mencionou a lei orçamentária, você vê que tem convênios aí que foram firmados em 2009 e que estão se arrastando até agora. Então, uma previsão orçamentária e o nosso orçamento ele é anual. Você tem uma PPA, um plano plurianual dentro de uma gestão que avança um ano na gestão seguinte, mas, porém, como é que você vai dimensionar o que entra, porque os convênios eles são, vamos dizer, um plus para o que vem de recurso na gestão. E é exatamente isso que o padre falou. Você não está preparado, ao mesmo tempo você tem que viabilizar e para viabilizar numa questão de crise agora, talvez tenha sido a melhor solução nesse momento e louvo até o seu reconhecimento com tanta transparência. Porque, mesmo eu não estando como vereadora e em outros tempos, eu também nunca percebi uma questão tão lúcida de estar trazendo, dividindo isso, tanto no legislativo como com a população, nessas oportunidades que a gente está tendo, da gente esclarecer as questões. Então, eu acho que tem uma série de coisas que a gente vai somando, eu acho que você tem toda a razão na questão de um planejamento desses núcleos que são pontuais no município, já que nós temos aí uma defasagem, inclusive, de áreas públicas para a gente implantar os equipamentos, mas eu acho que a gente tem que começar a planejar e a pensar, como a gente falou na outra audiência, porque, às vezes, um imóvel em um bairro, se tiver uma configuração de um orçamento participativo ou de uma outra visão da história, a gente não chega a esse ponto. É lógico que isso que eles estão trazendo agora é um apagar um incêndio, porque nós temos que terminar essas obras que os recursos são altos, eu acho que é uma infelicidade se a gente não aproveitar esses recursos e, ao mesmo tempo, nós temos que repensar um monte de coisa. E, só para concluir, não queria ser muito longo, e até a senhora falou do orçamento participativo, hoje, acho que a gente teria de ter mais uma discussão sobre orçamento prioritário, dentro do participativo, ver o que é prioritário. Pegando como um gancho, quando eu vi aqui o terreno ali do Jardim Nova América, essa estimativa de 394 mil reais, me remeteu à audiência pública da Sabesp que eu tive aqui, onde foi falado, acho que é nessa região que faltaria, teria que dispor de um investimento de 500 mil reais para a instalação de uma bomba elevatória para fazer a conclusão da captação do esgoto daquela região ali. não sei que precisar em que local ali, mas pega aquele pedaço, eu acho, que é do Paturi e ir para lá. E, às vezes, eu vejo aqui, que, puxa, 394 mil, olha, seria viável também, de repente, fazer um investimento nessa parte do saneamento, enfim, são recursos, eu estou vendo assim, a aplicação como uma receita extraordinária, despesas extraordinárias, vamos dizer assim, ou com uma locação diferenciada. Não quero deixar, em relação aos projetos, claro, eles sendo realmente saindo do papel, indo para a prática, são viáveis para nós, da população como um todo, mas eu não tenho como deixar de registrar que, no aspecto da disponibilidade do bem público nas regiões, se aquele bairro, aquela região, está com toda a sua infraestrutura, ela está indo bem, está caminhando perfeitamente bem, tem seus pontos de ônibus, suas áreas de lazer, ruas, tudo bonitinho, coleta de lixo, escola, creche, então, eu aí, a partir disso daí, eu concordaria, realmente, ah, espera aí, e dispor aquele bem público naquela região, uma venda para gerar uma receita que possa vir aplicar em uma obra para outra, para o restante da cidade. Eu só queria deixar registrado isso, então, eu agradeço pela forma como os senhores apresentaram, que tivesse com essas informações, mas, enfim, queria deixar só registrados esses pontos de vista que eu coloquei aqui. Beleza. Eu só pediria, acho que a gente está entrando em bastante questões técnicas também, que é importante, esses apontamentos são essenciais, mas, se a gente pudesse se objetivar mais na matéria e ser mais objetivo para a gente ir fechando também, depois eu quero ouvir ainda o Bonadia, ouvir o Almir, ouvir o Bruno, não sei se quiser. Posso falar? Por favor, só se identifique, por favor. Meu nome é Bonadia, Carlos Alberto, mais conhecido como Bonadia. Boa noite. bacana. Rafael, é uma dúvida de complementar o que o colega falou aí, estou de acordo. O que me deixa indignado, e eu gostaria de que você pudesse explicar um pouquinho melhor, e ele não comentou sobre isso, é sobre o contrato do Colégio São Luís, que a prefeitura tem um reajuste anual de correção de em torno de 700 mil reais, nós estamos vendendo patrimônio público que podia ser revertido em pró da população, enfim, isso aí tem que ser bem discutido. Mas, como refazer esse contrato, já que a obra não pode ficar parada? Não tem como se reverter um pouco para nós, para a gente, estamos em crise, as coisas estão abaixando de preço, imóveis abaixando de preço, tudo abaixando de preço, se a tendência é essa, veículos abaixando de preço, tudo se abaixando de preço, por que não rever esse contrato para que a gente não tenha esse ônus de 700 mil reais de reajuste, sendo que está sendo renegociado, empregado pelo país de uma forma toda? Será que, não sei, eu queria que você me explicasse um pouquinho melhor para me entender isso aí, por favor. É um direito que a empresa tem dentro do contrato, na verdade, você tem a inflação, é um reajuste dentro de índice de inflação, na verdade, que eles têm. Então, isso não aconteceria se caso a obra se desenvolvesse da maneira natural dela, se tivesse sido feita no primeiro momento uma planilha coerente com o que fosse feito, não se tivesse parado desenvolvendo a obra no início dela, por conta daquele problema do projeto, e não tivesse aditivos. Aí a gente tem o problema do repasse, a gente não está recebendo o repasse. Se nós recebêssemos esse repasse do governo do Estado, nós não teríamos com esse valor todo, a gente estaria terminando a obra. A prefeitura está tirando todo o fôlego financeiro que ele tem para tocar aquela obra para a gente estruturar a parede daquele prédio, com as estruturas metálicas que estavam sendo feitas internas, até que parece que não está andando a obra. Só que, se você entrar ali, você vai ver as estruturas que estão sendo feitas. Então, a gente estruturou para que não caísse o prédio. Agora, você está num momento da obra que é delicado, eu preciso terminar aquela obra. Se eu parar um contrato daquele e começar a cair chuva, aquilo é tijolo com barro. Eu começo a desmanchar aquelas paredes que eu estou sem cobertura. Então, o nosso objetivo é que a gente não tenha o recurso agora para fazer o restante que a gente tem. O nosso objetivo era, no mínimo, cobrir aquele prédio. Mas, é isso que eu quero te dizer. Juridicamente, não tem como discutir esse projeto, esse contrato com essa empresa? É direito deles. Responsabilizar o governo estadual, não sei. A gente teve uma discussão lá dentro até de a gente cancelar esse contrato. Só que, a gente cancelar esse contrato hoje, o que a gente tem que pagar para a empresa não é criável. O melhor é a gente acabar aquela obra. Então, vai chamar eles para a negociação. Isso não existe? Para a gente parar de pagar tanto. O que aconteceu com a empresa também? Por exemplo, o que aconteceu? A empresa, quando ela comprou a estrutura metálica que está sendo executada, ela comprou o total. Ela não compra o picado. Então, ela tem um monte de estrutura metálica guardada no galpão deles lá que eles não executaram. Isso a gente tem que pagar para eles. Sem executar. A gente vai guardar toda a estrutura metálica lá na Secretaria de Serviços sem utilizar. Então, a gente está de mãos atadas com esse processo. a gente precisa terminar essa obra para que isso não vire um ônus. Já está um ônus para o município. Então, quanto antes a gente acabar essa obra, melhor é. Encontrar a melhor solução. Sim, a melhor solução. Foi feita. Na verdade, foi feito o quê? Foi revisto o projeto, feito um projeto coerente com o tamanho daquela obra e está se tentando tocar. Só que a gente está brigando nisso. A gente está brigando com o governo do Estado para que eles façam um repasse do que está faltando. para a gente concluir. A gente vai chegar quase no final da obra. A gente está em 30% do contrato, a gente vai chegar a 70%, vai faltar 30%. Então, muda tudo nisso. E vai chegar em uma parte de acabamento, que vai estar todo protegido o prédio, etc. Já tem uma ideia de dar, para liberar? Na hora, então, estava no gabinete do governador, voltou para o DAD por conta de uma análise financeira que eles não tinham feito. a nossa parte a gente fez tudo. Eles não tinham feito uma análise da nossa prestação de conta. O que acontece? Essa verba vem para o município, ela fica aplicada em uma conta isolada. As contas não se misturam. Cada convênio nosso tem uma conta própria. Isso tem que ficar aplicado rendendo juros. Se a gente tem que devolver esse recurso para o governo, a gente devolve com rendimento. Então, esse não foi feito. A gente tem esse repasse que não foi feito. e acho que foi repassado, se não me engano, 30%. A gente tem 70% disso para receber ainda. Isso iria ser aplicado diretamente. A construtora refaria o fôlego dela, colocaria a gente lá dentro para acelerar aquela obra. E esse prejuízo que nós estamos levando mensal, ou anual, ou mensal, seja como for. Eu estava falando de estar na mesa do governador, foi para o DAD, está no DAD para voltar para o governador para ele assinar. Ele assinando o aditamento, ele começa a depositar para a gente. E nós estamos lá cutucando para isso. A nossa ida no DAD agora está com o Beto Trícoli, agora nós tivemos uma reunião. O que a gente viu? Agora é uma leitura nossa do DAD e do que aconteceu. O DAD passou por um processo muito ruim de gestão, na verdade, de 2013. A gente pegou um período no nosso governo, no DAD, de uma gestão muito ruim. Se você ver o nosso, a gente está toda hora pedindo coisa e a gente não tem resposta. Então, o DAD, agora é uma leitura que a gente tem, ele passou por uma reformulação. primeiro entrou um novo diretor, que foi mandado embora, ele ficou seis meses, se não me engano. E ele estava aberto. Estava aberto. Não, não, do diretor. Daí entrou o Adalberto, agora mudou. Agora está com o Beto Trícoli e está com a Lamara. Então, a nossa relação nesse período, que está de dois meses para cá, mudou muito, muito. A gente está fazendo conquista nesses últimos dois meses que nós não tínhamos em três anos. Exatamente. E relacionamento. E, assim, eu, como legisladora e como o secretário de Turismo é do meu partido, do PV, eu tenho acompanhado de perto, inclusive, toda essa evolução. Infelizmente, eu acho que vai mudar de novo a direção. Porque... O DAD, só para vocês terminarem. O DAD, agora, ele é um órgão que é muito complexo. E, lá, toda essa auditoria e toda essa avaliação é que, para nós leigos, vamos dizer, que a gente vê assim, a recurso do DAD que veio, cinco milhões, seis milhões, mas é muito rigoroso e muito complexo todo o processo de andamento da execução desses projetos. Liberação. E é tudo muito controlado. E, muitas vezes, quando eles não dão o retorno, a gente fica sem chão e sem ficar atemporal, e aí a gente perde prazo, aí precisam ser feitos os aditamentos, mas só quando você está muito enfronhado no processo é que você consegue ver que é um dinheiro excelente, porém, é um dinheiro custoso para o município administrar, porque ele é bastante complexo. E vale ressaltar que hoje está tendo uma reformulação, inclusive, nas cidades que são consideradas as instâncias, para o recebimento desse recurso. Como é um recurso cobiçado por muita gente, hoje nós temos 70 municípios aspirando esse lugar de instância para poder receber esse recurso. E os indicadores que nós vamos ter que ter com Bragança para se requalificar na condição de cidade-instância, ele é super rigoroso. Então, tem uma série de indicadores. Então, todos os nossos eventos, todo um compêndio de qualificações que o município vai ter que fazer para poder merecer, ser merecedor de continuar recebendo esse recurso. Então, assim, fala de cidade, 5 milhões, 6 milhões, mas é um custo violento em cima disso. Se eles quiserem, eu apresento a documentação que a gente precisa apresentar para eles, todo o projeto. É monstro. Eu só queria fazer uma intervenção aqui, me permitam, é que nós perdemos o objeto da audiência. Acho que essa questão, Bonadir, eu penso, Rafael, Cássia, Rita, e cada um presente, Almir, Gerson, Bruno, todos nós aqui. A audiência pública, na verdade, acabou nesse aspecto, a gente vai avaliar. O que eu queria dizer, só isso, primeiramente, poderia até caber, a gente pode criar esse momento, Bonadir, a gente discutir essas, até sentar lá com o próprio Rafael, ou marcarmos, quem sabe, até uma partilha entre nós aqui na Câmara, discutir isso numa, promover até uma audiência, Rita, por que não, para discutir a questão desses, do lago, do colégio, de outros espaços, nós temos aí convênios atrasados. A questão só é essa, o projeto estabelece a questão de que esses valores sejam captados para o pagamento dessas contrapartidas. É isso. Então, no projeto, primeiramente, do projeto, nós temos mais alguma coisa a acrescentar? Eu posso só acrescentar para encerrar? Quanto aos terrenos que estão à disposição para ser vendidos, eu só acho que tem que ser bem vendido. é uma boa avaliação de mercado, porque, com certeza, devem ser terrenos estrategicamente bem localizados, então, sendo, mais ou menos, mas sendo bem vendido com preço de mercado, que seja para usar os recursos para um bem maior da população, aí tem que discutir, não é o caso agora de falar isso, mas eu concordo com isso, que se forem bem vendidos, eu não vendo. Mas, Bonadir, eu acho que só o fato do Executivo está precisando muito desse recurso, eu acho que eles vão fazer o máximo para que eles possam ter o máximo de valor, arrecadar o máximo de valor de cada imóvel. Isso aí a gente pode comparar muito simples, se eu estou estourado no meu cartão de crédito, eu venho no meu carro para pagar o cartão de crédito que tem 14% de juros ao mês. Então, desde que seja bem vendido, a gente vai pensar em outra coisa para a população, melhor, desapropia, etc. Então, eu agradeço essa... Não, mas eu não quero intervir a continuidade, é só para a gente poder ficar no objetivo. Eu agradeço aí o poder falar aqui. Muito obrigado. Por favor. Ao Miro, ao Bruno. Quero parabenizar pela transparência. Eu vejo que agora é um mal necessário. É um mal necessário. que a gente pode perder muito mais. Então, não sei se... Será que foi só a crise? A gente... Ou faltou um pouco de gestão nisso tudo também? Mas, agora, ver o que dá para fazer. Você tem toda a razão. E tem um detalhe maior. Eu não queria entrar no desmérito, mas é apenas para ter conhecimento. não pensem que também intervenções políticas não atrapalham o andamento das questões. Muitas vezes, seja no DAD, seja na Caixa Econômica, seja no Ministério das Cidades, onde for, também pode haver pessoas, e eu creio que há, que querem prejudicar o andamento do convênio no município, por interesses políticos. Isso também tem que ser avaliado. Muitas vezes, a coisa não anda. E até nós temos funcionários que trabalhavam, que trabalhavam especificamente no escritório de projetos que hoje estão com acesso a esse material com todos os convênios na mão e que podem manipular isso em São Paulo como quiser. Então, existe também o outro lado. Eu não estou dando nomes, nada, mas é claro, para quem quiser entender também, que existe esse tipo de intervenção política que prejudica demasiadamente essas pessoas que vivem sempre contando. Quanto pior, melhor. É, mas, complementando só o que o padre falou, só o fato da mudança de gestão, quatro anos que vem, um governo, tanto a nível do Estado como a nível municipal, cada vez que se alterna um poder, normalmente um desconstrói aquilo que o outro começou a construir. E eu acho que a gente tem que começar a pensar, como legisladores, inclusive, que a única forma da gente poder amarrar tudo isso é através de leis, que a gente possa fechar, que se dê uma continuidade de um plano, porque tudo isso que foi elencado aí, com certeza, em seis meses que termina a gestão, não vai ser concluído. Então, a gente tem que realmente amarrar tudo isso para que tenha continuidade de grandes projetos como esse. Mas existem essas oscilações, inclusive, por causa dessa alternância de partidos, de interesses políticos e de tudo mais, que não deveria ser, devia ser voltado muito mais para a área técnica e de bem para a comunidade do que outra qualquer coisa. Bruno? Boa noite, Bruno, presidente da Coab, associação de... uma entidade ligada ao movimento de moradia de Bragança. Só alencar, acredito que existem vereadores que vão concorrer à eleição, que esse tipo de prática não possa virar a regra. Daqui a pouco chega um outro projeto ano que vem, não tem dinheiro, vende terreno, termina o projeto. Eu acho extremamente válido o que está sendo feito nesse momento. Mesmo indo um pouco contra os meus princípios, eu acho que os vazios urbanos têm que ser ocupados com moradia popular. Não dá para você ficar criando bairros e usando os vazios urbanos, onde já tem toda a infraestrutura pronta para ficar fazendo esse tipo de intervenção. Me preocupa também, daqui a um tempo, e dependendo de qual o gestor que vai estar à frente da prefeitura, tornar essa prática um mercado especulativo. Nós temos vários terrenos, foi dito. Daqui a pouco vira um capital especulativo. A gente sabe que tem construtora que fica sentando, tentando bater na porta do prefeito para arrumar terreno para construir. Então, eu sou a favor... Acabei de sair da reunião do Concidade, por isso que me atrasei, peço até desculpas ao Gerson, principalmente, que falei que estaria aqui hoje. E o tema da quinta conferência tem sido quem muda a cidade somos nós, reforma urbana já. E eu... a gente tem que começar a ter um pouco de reflexão. Qual é o fator social da terra de verdade? É vender? Vai favorecer o mercado especulativo ou vai favorecer o bem social? A venda, a gente não sabe. Vai vir o recurso, vai terminar obras que são de necessidade de serem terminadas para o município. É louvável isso, no momento crítico que a gente está vivendo, entregar obras que passaram por duas, três gestões. Assim, Rita, como é louvável a gente ter tido nessa gestão, principalmente no campo da moradia, um governo que terminou obras de outros governos que não terminaram, o Bregança F é esse exemplo, vem de 2002, o Mutirão parou e a gente foi lá e conseguiu terminar, pelo menos, eu falo a gente, como militante do campo da moradia. Mas, às vezes, se alerta, principalmente para essa casa de leis, que isso não se vire uma prática corriqueira no futuro, porque, assim, do meu dinheiro, se eu estourar o cartão de crédito, eu estou vendo o meu carro, é meu. Agora, do dinheiro público, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de zelo e fazer com que, realmente, a comunidade tenha direito aos espaços que são públicos e não você privatizar o espaço público e daí, de fato, ninguém vai ter direito à cidade e essa é uma preocupação, principalmente, dos movimentos de moradia. Agradeço o espaço pela fala. É uma grande questão que o Bruno coloca ali, acho que tem que ser conhecimento de todos, é que nós temos aí também todo o condomínio, todo o empreendimento imobiliário é obrigado a deixar uma faixa reservada para várias, para implantar vários organismos no município. São áreas institucionais, são áreas na Z, áreas verdes e tudo mais. e tem áreas que também acabam, vou dar um exemplo concreto, lá do Parque dos Estados, por exemplo, até a minha região, todo mundo sabe, lá tinha a antiga Emuabrap, que é a empresa municipal de habitação de Bragança Paulista, que construiu o Parque dos Estados, as 900 casas na época. A Emuabrap morreu, acabou, não existe mais. todo o patrimônio da Emuabrap, nós aprovamos a lei, inclusive, aqui na casa, em 2014, não falo de memória, todo o patrimônio da Emuabrap, que não era ocupado, ele se tornou todo como patrimônio do município. Então, lá no Parque dos Estados tem diversos terrenos, um bom pedaço de áreas lá, ao longo da praça. Cerca de 40 lotes. Cerca de 40 lotes. O levantamento, à época, do prefeito Jango foi feito pela AQUAMI. A intenção era construir moradia popular dentro do espaço já implementado, mas, mesmo assim, não evoluiu com o Jango e, também, infelizmente, não evoluiu nessa gestão. Então, eu queria te arrastar que nós temos, então, muitas áreas, os ter parques dos Estados com um pedacinho ali desse todo. e quero aqui fazer justiça também em lembrar o trabalho que tem sido feito pela secretaria, através da... Começou ali com a Luísa, hoje com a Stephanie, do patrimônio que é ligado ao planejamento, não é? Planejamento. O trabalho que a Luísa iniciou e a Stephanie vem fazendo, vem dando continuidade. nós não temos ideia, gente, até hoje, de qual é o patrimônio do município. A gente não sabe onde tem terreno, não sabe que casa é nossa, não tem lugar em que a gente pensa essa casa da prefeitura aqui está ocupada. A gente não sabe. O governo... Porque nunca, na história de Bragança, nenhum prefeito anterior fez isso. Agora, nós estamos buscando imóvel por imóvel, condomínio por condomínio, cadastrando um por um. E isso que permite, Gerson, até poder alienar alguns, porque a gente não sabe o que a gente tem. E o município tem muita coisa. Uma parte pequena já foi encaminhada, já foi documentada, foram refeitas as matrículas. Há ainda alguns erros, que nem essa questão ali, que a gente tem que corrigir, da Vila Bernadette. Mas, num todo, já se caminhou muito e nós esperamos que isso seja, que possa continuar muito mais. O Gabriel até testemunha disso, que trabalhou também, um pouco nessa área, sabe o quanto nós precisamos de gerenciar isso no município. Infelizmente, há muitos anos, não tenho ideia de quantos, ninguém cuidava disso. E, hoje, pelo menos um pouquinho, diante da proporção, quero dizer, não quero dizer que o trabalho foi pouco, foi muito trabalho já, mas, diante da proporção, já foram dados bons passos nesse sentido. Então, a prefeitura merece toda a consideração positiva nesse aspecto, também, por essa conquista. Mais alguma coisa? Alguém queria? Então, eu quero agradecer a presença de cada um, aqui presente, o Bruno, a Bonadia, Almir, Jaque, Gerson, Cássia, Rafael, Kleber, Gabriel, Marcelo, Rita e eu. Eu até brinquei com a Rita aqui, que, daqui a um dia, nós vamos fazer uma concorrente, quem vai na Câmara? Quem vem mais na Câmara, o Gerson ou... O Fraulo. O Fraulo. O Fraulo. O Fraulo vem aqui, faz. Não, mas, brincando, Gerson, sempre bem-vindo, sabe o carinho e respeito que nós temos pelas suas reflexões e que muito contribui para o nosso trabalho e para essa cidade. Não havendo mais manifestações, às 21 horas, perdão, às 20 horas e 48 minutos, declaro encerrada a presença e audiência pública. Obrigado a todos por presença, tenham todos uma boa noite. Obrigado, Iro, também, esquecendo o Iro lá em cima.